Quero saber por quê Quero saber por quê Quero saber por quê Por quê, por quê, por quê Por quê, por quê, por quê, por quê Porque as perguntas são mais importantes Do que as respostas Porque a pergunta te abre a cabeça E te ajuda a pensar Por quê? Porque a gente deve ser curioso Por quê? Ai Jesus! Por quê, por quê? Continuando nossa jornalão Em busca pelo conhecimento hoje com uma pergunta fundamental, o que é filosofia? Programa Peripatéticos, nesta quarta-feira, às 7h10 da noite, com reprise quinta-feira, ao meio de ideias, na TV UFOP.